Música Alunos do Colégio Municipal João XXIII, em Volta Redonda, confeccionaram uma bengala inteligente. O equipamento foi desenvolvido por sete alunos do curso de robótica e tem como intenção auxiliar a vida de pessoas com deficiência visual. Todo o processo técnico é feito de maneira autônoma, de acordo com os sensores que são utilizados, tem sensor de presença, tem um sensor auditivo e vibradores. Através desse processo a bengala funciona, atendendo a todo tipo de deficiência. A bengala eletrônica inteligente utiliza recursos tecnológicos para identificar obstáculos que possam atrapalhar o percurso. Pensamos no primeiro protótipo da bengala, que foi feito com cabo de vassoura, um sensor, um bip e um motor. Nesse meio tempo conseguimos testar com uma aluna deficiente visual, demorou de duas semanas a uma semana e meia. E depois desse primeiro protótipo pedimos uma bengala real e conseguimos montar esse segundo protótipo, mais ou menos do início para cá, dois meses. E a ideia é dar mais mobilidade e independência aos deficientes visuais e posteriormente distribuir as bengalas à população. A robótica vem com esse lado humanitário também, para que através dos recursos que muitas das vezes as pessoas não têm acesso, às vezes acham que é caro, às vezes acham que é impossível de fazer, e esses recursos vêm a facilitar a vida dessas pessoas.